Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe Oi, gente! O que é com vocês? E a gente vai fazer o quê, mãe? Gente, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser bem legal porque hoje a gente vai fazer transformar meu quarto em... Gente! Será que isso vai dar certo, Sara? Vai sim, gente! Gente, espero que dê certo, né, Sarinha? Sim, pessoal! Vai ficar super legal porque a gente comprou tudo da cor do estite Lembrando... Roda! Não, azul! Não, é porque tem estite roda e estite azul! Lembrando que só é só a parte da Sara, então só vai ser a cama da Sara, né, Sarinha? É, mas só vai ser a minha cama que tá lá, não sei porquê. Tá onça! Então, deixa aqui o like nesse vídeo e se inscreve no canal! Bora lá! Pessoal, essa aqui é a minha cama e eu vou dar um pulo aí pra vocês verem como é a minha cama não vai ficar pra mim! Vamos primeiro mostrar as seguras Será? Vamos lá! Primeiro, será? Primeiro, tem um tele... um telefone um travesseiro do azul! E ela é super macio e ela é um azulzinho! É, é um azul só! Azulzinho? Eu nunca vi isso na minha vida! Tem muito! Aqui! Mostra isso aqui! O que? Tira! Um tapete! Exatamente! Vai tocar esse tapete! Sai, tapete! Não, agora não! Depois! Mostra as coisas! O tapete! O lençol! O lençol! O lençol duro é esse, mãe! Parece que é uma madeira! Se eu bater no chão, ó! Se eu bater no chão, ó! Se eu bater no chão, não vai que é igual, sei lá, da minha... Gente, eu consegui comprar o lençol! Todo azul! Porque é um pouco difícil, né? Mas consegui! Tem um negócio aqui, ó! O que? O que é um porta-retrato, gente! Olha só! Meu Deus! E um porta-retrato... Porque eu não... Pra colocar aqui uma foto, né? Já sei! Eu vou colocar a foto do Yunjin! Quebrou, eu não acredito! Que quebrou o quê? Ai! Aqui! Caiu agora! Uma barata! Já quebrou! Ai, gente! Que coisa! É R$80,00! É muito diferente! Que loucura! Não importa! Vê se ali é um parafuso, Sarah! É um parafuso! Ó! Tá vendo? Tá vendo! Gente, pra Cris! Gente! Pelo amor de Deus! É daqui! Ó! Que caro esse porta-retrato! Olha só! Ó! Olha o valor aqui! Eu não ia nem mostrar mais! Olha só! R$80,00! R$80,00! Esse parafuso! Esse porta-retrato! Não! Parafuso R$80,00! Aí mostra que é a toalha! Vai! Vai! Segue! Aí aqui é a toalha da Disney World! Do Stitch! Que ela nunca vai usar! Tô rindo! Ó! Stitch! Ela é bem... Stitch! Ó, pessoal! Eu vou virar um Stitch! Stitch! Meu Deus! Ai! Tá vendo? Ó! Depois eu vou ajeitar! E também, pessoal! Que loucura! Ai! Que loucura! Ah! E também compramos também um... Ei! Mais coisa aqui, ó! Um urso! Tem um... Mostra aí, Elay, de frente! Ó! Peraí! E, gente! Tem um... Pijama! Pijama pra salto! Ó, gente! Como podemos ver, a gente nem é viciado no Stitch! Não! Tem praticamente tudo no Stitch! Ah! Ai! A gente não é viciado no Stitch! Graças a Deus! Olha só! Vocês tão vendo... Ó! Vocês tão vendo que a cama da Sarah tá nessa cor... É... Onça, é? Onça, porque minha mãe é uma onça! Ai, eu não! É o que eu comprei! Aí, vamos agora... É... Colocar o leçor do Stitch! Vai botar logo o pijama, Sarah! É! Vai botar o pijama! Mamãe! E Sarah está pronta! Vem, Sarah! Eu quero! O Stitch! O Stitch! Ih, já botou um lençol! Tá! Isso é o quê? Pessoal, agora eu vou colocar aqui o lençol, tá? Pessoal, enquanto isso eu vou trocar esse tapete marrom... Isso é cinza! É cinza mesmo! É não, é assim? Não! Vou lá trocar, pessoal! Tiramos esse tapete... E vamos colocar esse... Esconde ele, né? É, pra não ficar... Ó, gente! E vamos colocar esse verde... Água! Verde? Não! Esse azul marinho, né? Não tá passando muito com o Stitch! Porque o Stitch é azul claro! É um azul clara, velho! É azul... É azul claro? É! 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 Mas tem uns azul mais escuro! É! Não tem mais! Pega o travesseiro, senhora! Bota ali! Que travesseiro, hein, pai! Bota lá! Cadê o ursinho? Olha lá! Deixa ela botar aí pra gente decorar! Dá! Vai lá! Vai lá! Tá bom! Pega! Pega! Ó, gente! O mini Stitch ali! Depois eu vou ligar! Que coisa! Vai ligar pelo menos! Agora vamos tirar essas coisas aqui pra botar aí! A gente comprou também! Esqueci de mostrar! Eu comprei! Esse cofrinho, ó! Tem dinheiro aí? Será? Será que tem? Tem dinheiro? Tem dinheiro! Me dá um pouco! Tem não! Será? Tá! 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 Vamos pegar! Tá brincando! É aqui, ó! Gente! Sara tá rica! Menino! Não! Isso tá errado! O Stitch veio pra mim! Tem que mostrar onde guardar o dinheiro! Eu não sei guardar! O Stitch caiu e veio para mim! Ele veio para mim! Então bora lá! Pessoal! Tira essas coisas aí! Vamos botar coisa azul aí! Pessoal! O Stitch caiu e veio para mim! Ah! Esse aqui é dinheiro! Vai lá! Tive uma ideia! E se a gente botar isso aqui, ó! Não tá na tua cama! Vai parecer um lençol de casa! Vai ter um... Sai daí, Pogutá! Vai! Eu vou sair daqui! Pessoal! 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 Irmão do Joel! Irmão do Joel! Irmão do Joel! Olha isso aqui! Pessoal! Vamos botar até três! Vamos mudar! Um, dois, três e... Pronto, Laura! Olha, gente! Olha! A toalha não ficou... Não é do tamanho do lençol, mas pelo menos botou uma cu, né? Ficou engraçado! E, gente! Ó! Falei! O que tá escrito aí? Stitch! Pronto! Vamos botar aqui a decoração! Ó! Decoração! Cadê o quadro? É! Eu tô esquecendo de imprimir os... Os... O seguinte! Vou imprimir umas coisas pra tu colar aqui atrás, tá? Tá bom! Vai lá e pra mim! Gente! Olha o que ela fez! Essa hora que não me dá! Ela rasgou! Essa hora que não me dá! Rasgou, Amanda! Olha o que ela fez! Essa hora que não me dá! Essa hora que não me dá! Mãe, vai costurar o Stitch! Gente! Médico! Médico! Porque ela... Ela cortou o Stitch! Pessoal! O meu pai acabou de imprimir as fotos! E colocamos essa foto do Stitch! E colocamos essa foto do Stitch! Puxou isso! E agora a gente vai colocar aqui na ponteadeira pra decorar! Ó! Aqui é o Stitch! Ó! 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 É o Stitch! Ó! Aí aqui tem o botão azul da Carmedi. E esse botão do Olaf! É! E também a gente vai colocar o quadro do Stitch! Hon! Ficou super legal! Já vai colocar os 20 antes! Retrato! Primeiro a gente vai colocar aqui, né? Vai! É, vai! Bora covar assim! Tá tainted a maneira! Sua tainted! Como esse tipo de traseenta? Meu Deus! É... Aí você vai colocarBO! Trouxe, Sara. Sara. Isso. Ai, que fofo. Próximo. Agora a gente vai botar aqui. Descobro, mano. Descobro. Retinho, retinho, Sara. Nossa. Tá meio trouxo. Preste atenção, Fiel. A gente faz o quadro, né? E o último do Wilson. Esse aqui está assustado. Ele só tem que ficar aqui. Não, não. Ai, Sara. Para. Temos aqui... Capricha aí, deixa reto. Olha o que temos aqui. Aê, gente, vamos chegar. Não. Esse balde do Stitch. Achei. Legal. E tem a garrafa, né? Praticamente tudo do Stitch. Quadro, quadro, pelúcia, batom, celular, bolsa. Tudo do Stitch. O que mais do Stitch a gente pode achar? Deixa esse urso bem aqui no meio para cobrir essa onça. Para, pelo menos, fingir que a cama de... Olha, gente. Eu achei esses... Esses batonzinhos verdes. Elas que tem raço, né? Para... O papo está aqui, ó. Gente, já que eu estou comendo, agora eu vou assistir o filmezinho do Stitch. Gente, olha o Stitch. Gente, até eu vou ter a camisa surpreta no tema. E a cachorrinha ficou miúda do nada. E a gente tem dois... É. A Flora... E a miúdinha. E a miúda que virou agora miúda. Ela está super feliz. Virou miúda. Meu Deus, que cachorrada. Isso está dando certo, não. Olha, gente. Estava grande, agora está miúda a cachorra. A Flora quer carinho. E aí, pessoal. Vocês gostaram? Eu sei que ficou simples, mas ficou muito bonito. E eu adorei muito, né, Laura? Sim. E, pessoal. Se vocês quiserem outros personagens de outros temas, por exemplo, como a Moranguinho, deixa muito like e se inscreve bastante. Deixa muito like. Então vamos pedir like, Laura e Flora e Nátia. E aí, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, tchau. Hashtag.